E-C 103 de 2019, 13 de novembro de 2019, entra em vigor a reforma da Previdência e muda totalmente a vida do cidadão brasileiro no que se refere a aposentadorias. Galera, meu nome é Moacir Pereira e esse é o canal Aposentado de Fato. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E antes de falar sobre o tema especificamente, eu quero pedir uma coisa para você. Pedir para que, se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal para acompanhar todas as minhas postagens, todos os vídeos que eu postar aqui nesse canal. Haja vista que eu sempre tenho pesquisado e buscado assunto relevante e atualizado para a minha audiência. No vídeo de hoje, por exemplo, o tema é para aqueles meus colegas que ainda não se aposentaram, que estão no mercado de trabalho e que querem um dia se aposentar. Depois da reforma da Previdência, todos sabemos que mudou totalmente, ficou muito mais difícil a questão da aposentadoria. Então, assim, eu quero estar sempre pesquisando e trazendo informações relevantes para você. Se inscreve aí e também compartilhe. Se não for interessante para você, compartilhe com quem você ache que esse assunto pode ser interessante. Então, vamos lá. Com que idade vou me aposentar? Quanto tempo de contribuição? E o benefício, o valor do benefício, como que fica o cálculo do valor do benefício após a entrada aí da reforma da Previdência? Hoje nós vamos falar especificamente sobre aposentadoria especial. Existe aí um campo muito amplo do que traz de aposentadorias. Nós vamos delimitar um pouco e falar hoje sobre aposentadoria especial. Então, como eu já me apresentei, o meu nome é Márcio Pereira e esse é o canal Aposentado de Fato. E eu sou um administrador, sou formado em administração, tenho MBA em gestão empresarial e também sou um aposentado no regime especial. Então, já tenho aí um pouquinho de bagagem nessa área e estou sempre pesquisando novidades para informar aí a minha audiência. No vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre três assuntos. Direito adquirido, regra de transição e regra permanente. Então, vamos lá. Direito adquirido, vamos falar sobre aposentadoria especial. Mais especificamente também sobre o trabalhador que trabalha exposto a agentes nocivo aí, a saúde e a integridade física, por um período de 25 anos. Existem aí três tipos de aposentadoria especial, três tempos, vamos dizer assim, 15 anos, 20 anos e 25 anos. Vamos se ater hoje a 25 anos, porque 15 anos, 20 anos, raramente acontece de ter casos de aposentadoria. E 25 anos aí é mais comum, mais de 90% das aposentadorias aí concedidas pelo INSS são relativas aí a 25 anos de exposição a agentes nocivos à saúde e à integridade física. Então, vamos lá. Direito adquirido, ele diz o seguinte. Caso você tenha completado 25 anos de trabalho e exposto agentes nocivos à saúde e à integridade física antes da entrada em vigor da reforma da Previdência, ou seja, antes do dia 13 de novembro de 2019, você tem direito a se aposentar na regra antiga, mesmo que você não tenha dado entrada no seu pedido de aposentadoria. Você, tendo o direito adquirido até essa data, você pode agora, em 2020, pode dar a entrada e solicitar aí a sua aposentadoria na regra antiga. Regra de transição. Aí começam a mudar, a ficar difícil as coisas. Mas antes disso, deixa eu dar uma explicadinha a respeito da regra antiga, porque às vezes você não tem conhecimento de como funcionava. Na regra antiga, ocorre o seguinte. O trabalhador que trabalhasse 25 anos, ele se aposentava independente da idade. Não existia limite de idade. E era feito um cálculo, desde julho de 1994, até a entrada, até um mês antes ali de ele se aposentar, era feito um cálculo de todas as contribuições dele e retirado 20% das menores contribuições, ou seja, ele se aposentava com a média do 80% da média de todas as contribuições, desde julho de 1994. Ou seja, vamos fazer uma conta aí, 300 contribuições, 300 meses, que são 25 anos, tiraria aí 20%, ele se aposentaria aí com 80% em cima desses 300 meses. Então, com 240 contribuições, as melhores contribuições, é que ele se aposentava, era que era feito o cálculo do valor do benefício dele. Não existia limite de idade e era também feito uma média em cima das 80% melhores contribuições, sem incidência de fator previdenciário, nada disso, 100% da média. Bom, vamos lá então. Regra de transição. A partir da entrada da reforma da Previdência, isso mudou. Para quem tem já um período adquirido, que já trabalhou um período no regime, em atividades expostas a agentes nocivos, a saúde e a integridade física, existe uma somatória de pontos, que é o tempo de contribuição mais idade. Então, falando especificamente de 25 anos, ele tem que completar 86 pontos, ou seja, somando a idade mais o tempo de contribuição. E um detalhe importante, esse período de contribuição não necessariamente precisa ser período em que dá direito, período de contribuição que dá direito a regime especial. Pode ser qualquer período, ou seja, se ele trabalhou em outra atividade que não dava direito a regime especial, pode contar todo o período de contribuição. Então, por exemplo, se o trabalhador, ele já tem ali 50 anos e contribuiu 36 anos, começou a trabalhar com 14, vamos fazer uma conta simples, 50 anos de idade menos 14 que ele não trabalhou, que ele começou a contribuir a partir dos 14 anos, então dá 36 de contribuição. 36 de contribuição, mais 50 de idade, soma-se 86 pontos, ele teria aí direito de se aposentar, desde que 25 anos desses 36 seja em regime que dá direito a aposentadoria especial. Ok, atendendo esses requisitos, entra aí o cálculo do valor do benefício. Como é que funcionaria o cálculo? O cálculo funciona da seguinte forma. Agora, a regra de transição, ou após a reforma de previdência, são somadas todas as contribuições desde julho de 1994, e é feita a média de 100% das contribuições, ou seja, não é mais excluído aqueles 20% menores. É feito um cálculo em cima de todas as contribuições. Então, ficou um pouco mais difícil. Porém, existe um detalhe. Os homens é contado 2% a mais a cada ano trabalhado após 20 anos de contribuição, e a mulher 2% a mais a cada ano após 15 anos de contribuição. Aí, então, o valor do benefício, ele aumenta um pouquinho aí, de acordo, por exemplo, quem aí nesse exemplo de 36 anos, ele teria aí 36 menos 20, sobra 16 vezes 2, é 32. 32% mais 60% mais 32, daria aí 92% do valor da média que ele iria receber na média calculada. Regra permanente. A regra permanente aí existe, cai a contagem de pontos e entra em idade mínima. No caso de 25 anos, ele precisa completar aí 60 anos de idade e ter trabalhado 25 em regime especial para poder se aposentar. E a questão do cálculo é basicamente a mesma coisa também, 60% da média de todas as contribuições, mais 2% a cada ano trabalhado, após 20 anos para os homens e após 15 anos de contribuição para as mulheres. Beleza? Ao final aqui do vídeo, vou deixar um vídeo de um especialista explicando detalhadamente mais sobre esse assunto. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe. Reforço, mais uma vez, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para você continuar acompanhando o meu trabalho. Por hoje é só. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho